Malu tem um mau pressentimento e liga para a casa de João Miguel para saber se todos estão bem Ela pede a Balbina que não conte nada a ninguém que é ela Ela comenta que hoje ela está super preocupada Ela gostaria de saber se aconteceu algo ruim Ela pergunta se a Tininha está bem E Balbina responde que sim, ela está E que Rosa fez a cirurgia e o resultado ficou bom Malu pergunta pelo seu cachorro que late Quando Balbina pede que ela não se preocupe pois o seu cachorro está bem cuidado Ela termina falando o nome de Malu João Miguel chega na hora Ele pega o telefone das mãos de Balbina e pergunta onde ela está Malu fica nervosa e João Miguel pede que ela responda Malu demora para responder Mas finalmente responde que não quer falar com ele Ele precisa saber onde ela está, para onde ela foi Ela não pode dizer E por acaso isso interessa? Ele pede que ela não diga isso Pois é claro que lhe interessa o que pode acontecer com ela E porque ela quis ir embora da vila Não tem necessidade que ela fuja dele Ela disse muitas vezes que não quer saber dele E ele respeita essa decisão Apesar de não aprovar isso Mas ela sabe que ele nunca seria capaz de lhe fazer nenhum mal Ela sabe muito bem Que ele nunca faria Malu diz que agora ele vai dizer até que ele a ama com certeza João Miguel então confirma Sim, eu te amo muito Ela quer que lhe conte outra piada Mas João Miguel está falando sério Sua vida tomou outro rumo com a volta de Viviana Malu interrompe e diz que só ligou por causa de Tininha Pois não gosta que fique enrolando Como sempre ele fazia Ela não quer que ele se preocupe com ela Ela garante que está super bem Malu desliga o telefone E depois ela diz consigo que João Miguel nunca saberá que ela se arrepiou E até chorou Enquanto isso João Miguel pergunta a Balbina o que Malu conversou com ela E se perguntou por ele Balbina responde que só perguntou por Tininha, Rosa e seu cachorro Pois estava começando a conversa João Miguel sente muito que o telefone Não tem identificador de chamadas Depois Candelária tenta animar Malu Mas ela continua impressionada com o mau pressentimento Malu percebe que está sendo observada e se assusta Patrícia e o Estefânia saem para jantar sozinhos Pois Cecília se recusou a acompanhá-los No restaurante eles encontram João Miguel com a Francesa João Miguel oferece que sentem juntos E perguntam o que eles querem beber Mas Patrícia pede que ele não se incomode Pois eles já vão Estefânia se despede E diz que for apenas cumprimentá-lo Ela olha para Ivete E pede que se devirtam Ivete responde que é isso que eles querem se divertir Quando eles vão Ivete pergunta a João Miguel quem é Estefânia E ele responde que é uma amiga Ofélia volta a dizer a Viviana Que a qualquer momento o João Miguel vai descobrir tudo E pergunta a ela o que fez com o dinheiro que sacou do banco Viviana está cansada de seu sermão de uma hora Ela diz que o valor ela comprou umas roupas E pede que ela a deixe dormir Viviana suspeita de Branca E vai até o quarto dela novamente Branca vestida de Ivete chega Mas se esconde para que Viviana não a veja Viviana sai e encontra João Miguel no corredor E pergunta se ele chegou agora Ele confirma e pergunta o que ela faz acordar dessa hora Comprovando uma suspeita Responde Viviana Ele quer saber do que ela está falando Ela fala da orientadora da Tininha Pois ela não está no quarto Ele tenta justificar que ela pode ter saído para tomar um ar Viviana discute com João Miguel Ao saber que ele esteve em um bar acompanhado de uma mulher Nessa hora Branca abre a porta E pergunta o que aconteceu E se tem algum problema Viviana fica surpresa Amador diz a Isabela e a Stefania Que precisa de mais dinheiro para dar os capangas que contratou E elas decidem pedir ajuda a Viviana Na fazenda a Malu cuida das ovelhas e de um cavalo Quando ela se vira Quem vem chegando nada menos que a Amador Ele quer saber o porquê ela está tão surpresa Não disseram a ela que uma vez ele veio visitá-la? Pois foi no dia que ela teve um incidente desagradável Não sabe com quem no rio E que lhe trouxeram desmaiada para a fazenda Ela já sabia que ele tinha vindo Amador então não entende porquê ela está tão surpresa Pois cedo ou mais tarde ele tinha que voltar Ela quer saber o que ele quer ali E como ele descobriu que ela estava morando ali Amador dá umas desculpas sobre seu carro E diz que seguiu o padre Anselmo quando ele veio visitá-la Ele também diz que quer estar ao lado dela quando nasce a criança Viviana decide seguir o marido para descobrir com quem ele está saindo Malu e Candelária não gostam da presença de Amador E ficam desconfiadas Amador conversa com Capanga para saber se ele vai fazer o serviço Amador conversa com Capanga para saber se ele vai fazer o serviço